Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para ensiná-los a fazer um aromatizador de ambiente caseiro super fácil que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se já gostaram da temática do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal para conferir tudo o que tem por aí. Bom, esse aromatizador ele vai ter 300ml, que é o tamanho do potinho que eu comprei. Todos os itens eu comprei em casa de essências, aqui em São Paulo tem várias na Sé. Esse potinho com os palitinhos saiu R$ 2,00. Além disso, você vai precisar da essência do seu gosto. Existem inúmeras e a que eu escolhi é a essência de bambu. Eu paguei R$ 13,00 e vem 100ml. Com 100ml dá para fazer dois aromatizadores desse meu de 300ml. E por último, você vai precisar de uma base para perfume ou então álcool de cereais. Eu comprei um litro, me custou R$ 8,90 e vai dar para fazer três aromatizadores e ainda vai sobrar. Então vale muito a pena ter em casa. As medidas é muito simples, é 1 para 5. Então são cinco medidas do álcool para uma medida de essência. Então eu utilizei 250ml da base de perfume ou álcool de cereais para 50ml da essência. Aí eu só misturei tudo, mexi bem, coloquei no potinho e adicionei os palitinhos. E pronto, gente! Viram como é fácil? Além de muito fácil, fica extremamente cheiroso. Se você achar que necessita de mais essência, é só colocar mais. Eu achei que o meu ficou perfeito, sim. Se gostaram do vídeo, já sabem, deixe seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos e também se inscreve no canal que a gente está rumo a 10 mil inscritos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo! E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!